No último capítulo do livro, vemos a postura reverente, temerosa de Abacuque, diante da majestade de Deus. Antes, o profeta estava desconfiado, mas agora ele entende que Deus é sábio demais para errar. Sábio demais para se confundir. O centro do capítulo está nos versos 17 e 18. O verso 17 fala dos efeitos da destruição causada por Babilônia. A figueira e oliveira seriam devastadas e por isso não dariam frutos. As vides também seriam destruídas e por isso não haveria frutos. Não haveria cereais e a vida do gado estaria totalmente comprometida. Tudo isso mostra uma cena de total destruição. Mas o profeta diz, a despeito de tudo isso, a despeito de toda destruição, a despeito de tanto sofrimento, eu me alegro no Senhor, eu me alegro no Deus da minha salvação. Note que a alegria não está baseada no poderio humano ou na capacidade humana de reagir diante das calamidades. Nada disso. O profeta se alegra no Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E se Deus é fiel, as coisas vão se resolver. Os problemas terão solução. Terminamos o livro com este tom altamente positivo. O povo de Deus triunfará porque Deus é fiel e porque Deus é bom. Amigo, amiga, está você enfrentando alguma situação muito difícil? Fique tranquilo, fique tranquila. Nada é difícil demais para o nosso Deus. Que o Pai Celestial cuide de você no dia de hoje. Música